Opa galera, eu sou o Canjo e estou aqui para vocês, dessa vez o vídeo aqui de Minecraft Addon E galera, nesse vídeo aqui de Minecraft Addon, vou trazer para vocês uma Addon de Nanatsu no Taizai Uma Addon de Nanatsu e ó, essa Addon tem muita coisa, é uma Addon completinha de Nanatsu e ela ainda está atualizando No canal do criador, que é o GaloCraft, ele está aí na descrição, você pode passar lá, comentar, deixar o like e se inscrever no canal dele Ele que criou essa Addon, e Addon é muito boa, porque eu já testei e ela é muito boa E outra coisa, lembrando que a gente está quase chegando a 13 mil inscritos, então se inscreve, deixa o like Então mano, por favor né mano, por favor E outra também, que a gente está quase, quase pegando 200 seguidores no Instagram e 400 no Twitter E quase 100 na Twitch, então passa nesses três para você se inscrever lá, que mano, sempre que tiver coisa lá eu vou avisar aqui no canal Então, como na Twitch, hoje, hoje, não hoje né, é, hoje no dia que esse vídeo está saindo, a Twitch parece que 8 horas eu vou estar fazendo live mano Parece que 8 horas eu vou estar fazendo live lá, então passa lá rapidinho, dá aquela força lá, então é isso Ó, galera, se vocês querem mais vídeos de Addon aqui no canal, comente, deixa o like, eu posso trazer mais E vamos começar a mostrar Addon Ó, aqui de canto você já vê que Addon não muda muito o gráfico do jogo, mas ela tem esses carinhas aqui E quando você mata eles, você ganha algum item que serve para você se evoluir mano Porque eu não entendi, essa área tem um sistema de evoluir coisas, então você tem que evoluir para ficar mais forte E isso é muito a hora de ver Eu já peguei tudo no máximo aqui, para mostrar, não, para vocês Ó, aí tem esse carinha, você mata ele e assim vai A Aron também tem um sistema de missão, ó Missão 1, que mano, hoje em dia toda Aron tem que ter um sistema de missão Para fazer um Addon bem feitinho, um Addon que a gente possa jogar e continuar jogando sem parar Tem que ter um sistema de missão muito bom E a dessa lado é muito bom, porque aí você mata o outro carinha e ele vai spawnar, e ele vai já spawnar outra missão basicamente mano Então, ela é muito boa já por isso Ó, o que eu pensei em fazer galera, eu vou começar aqui pela marca do demônio Pela, aqui ó, por essa aqui ó, aqui já tá tudo certinho Pera, ah tá, tá certo Ó, vamos começar por esse aqui, foi, pô, você aperta botão direito para usar E aí você aperta F5 e fica assim Esse é a marca do demônio V3 Olha, bem modeladinha essa lado, não é feia nem um pouco, é bem modeladinha mesmo Aqui ó, tô, 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 aqui ó, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui ó, esse aqui galera, coisa pra você evoluir Fragmento especial espiritual, mouse, mouse E ali você evoluir para as coisas Olha isso galera, esse aqui tá muito bem feito, tá muito bem feito Olha isso, muito legal, é como se fosse o... Mano, é que eu não sei muito bem de Nanatsu mais Porque eu parei de acompanhar porque eu não sou mais muito fã de Nanatsu mais Assim, eu era muito fã lá em 2018 e pá Mas hoje em dia não sou mais não, velho Hoje em dia eu não gosto tanto de Nanatsu não Ó, tá muito da hora essa Adam aqui Tipo, ela tá, ela tem um nível assim que Ela muda completamente o Minecraft dependendo da Adam, mano Dependendo da Adam e a Saron já vi que é alguma coisa assim Agora vamos dropar isso aqui que não importa mais E, ah, que da hora, essa é a primeira Adam que eu vejo que tem isso Que quando você... A primeira não que o Naruto, que a... O Naruto Generator lá que é a Naruto Akatsuki do Goten também tem Mas... O... Essa Adam tem o negócio que quando você tira Você perde todos os efeitos Então, isso é muito bom pra... Não... É, é muito bom pro PVP pra não... Pra não confundir os efeitos da Adam Ó, agora vamos para a asa de fada Você aperta o botão direito também Acabou Agora você vai apertar F5 E vê que você tem uma asa de fada, literalmente Não dá pra voar com essa asa Ela é só, literalmente, uma asinha mesmo Que o criador fez Não dá pra voar, infelizmente Porque o Minecraft... É... O Minecraft Windows 10 Barra Minecraft celular Não deixa a gente voar... Não deixa a gente... Não deixa os criadores de Adam Fazer tanta coisa assim Ele é bem limitadinho Então... Quando o Madon assim... Tipo... Quando o Madon conseguir voar Vai ser algo inovador Então, mano Ó... A gente já viu aqui que é daora pra caramba Essa asa É tipo... Muito daora mesmo E... Ah... O efeito dela é bem bom, mano O efeito dela é muito bom Ó... Aí agora o que a gente vai fazer A gente... Mano... O pior é que essa asa é uma bonitona Agora a gente dropa aqui Tchau E vamos lá Vamos pra Divindade Suprema, mano Vamos pra... Na verdade eu vou trocar aqui, ó Divindade Suprema vai tá aqui E o Modo Assalto aqui Não vou mostrar esses dois ainda E tem a Cálice com Sangue Que você toma E você ganha regeneração Vida extra E força Infinitamente, mano Infinitamente É... Não tem como você tirar isso de você Porque... Pelo que eu vi Só o modo de demônio Só o modo de demônio Dão regeneração Então pra você Ter uma regeneração Sem ser demônio Você tem que ter uma Cálice com Sangue Que da hora Que da hora Você tem uma dançada Então aqui agora Você tem essa regeneração Infinitamente Muito da hora Isso Ó Agora vamos lá Dança dos gigantes Pô Minha mão até é buga E eu aperto F5 Eu sou um gigante, mano Mano Que da hora Olha isso, velho Gigantesco, velho Gigantesco Deixa eu dar time set Que odeio Odeio quando fica de noite Aqui, ó Mano Que da hora Olha isso A gente mata uma vaquinha Tchau E ainda come Porque E a minha Uma das minhas raças favoritas No No Nanatsu É o gigante Porque eles são muito da hora Eles são muito da hora Mas a minha favorita mesmo São É as fadas, mano É as fadas Eu acho que eles são os que eu mais gosto Comenta aí, galera Qual que é a sua Raça favorita Do Nanatsu Tipo Qual que é o seu clã favorito Que é fada Gigante Humano Deusas E demônios Comenta aí Qual que é o seu favorito Porque o meu É fada Ó Muito da hora Aqui a gente vê o modo gigante Que o cara realmente deixou gigantesco E a força dele é quatro Então Não, é seis Não sei Não sei Acho que é Ó Aqui Eu sempre confundo esse número romano, mano Que eu acho que Ah, tanto faz Tá Mas eu acho que é seis ainda Eu acho que é seis Ó Agora a gente vem cá Tira esse daqui Foi Acabou o danço gigante Você também perdeu o efeito Mas continua com o efeito da cálice Então É Ainda é o favor que você vai ter o efeito da cálice Junto com o do gigante E pelo que eu sei Nessa addon, galera Os efeitos somam Aí você deve estar Como assim somam, mano? Ah, não funciona assim Ah, não funciona assim A gente tem um efeito ali E a gente coloca ali Ah Vamos colocar Um gigante com Humano Aí você vai ganhar O efeito do humano Somam com o do gigante E você vira um humano gigante Então Então Então, galera Se você continuar com isso Você vai conseguir Muita, muita, muita Evoluição É só addon Então Ó Você vem aqui Coloca esse daqui Aqui Coloca esse daqui Aqui E agora Vamos para Asas de deusas Asas de deusas E arcanjo Asas de deusas É esse daqui Você vai ganhar Uma zona Muito da hora Que nem a das Asas de deusas É bem parecido Mesmo com o das O das Das fadas Então Muito da hora Também E vamos ver os efeitos Mesma coisa E se eu não me engano A regeneração Juntou Com o do cálice Mesmo não tendo Tanta regeneração Ó E da hora Os olhinhos da deusa Que da hora Não tinha visto isso Muito da hora E essa addon Aqui também Ela é muito Muito maneira mesmo Então Aqui a gente Vai aqui Dropa ela Que bem A gente já viu ela E vamos aqui Em arcanjo Foi Já apertei E foi A gente ganha Quatro asas Que são realmente Que os arcanjos Tem Eles tem quatro asas Que são Que cada arcanjo Tem sua graça E eles são muito poderosos E você também ganha Um brilho Que deve ser feito Para fazer algum item Alguma coisa Não sei o que deve fazer O criador da addon Se vocês quiserem Ver muito sobre a addon Tipo um vídeo Totalmente explicando Certinho a addon Você tem que ir no canal Do criador Tipo ele que explica Certinho a addon Ele fala Toma isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu não sei Eu estou mostrando Só os modos para vocês Que para mim A coisa mais legal De toda addon É os modos Então estou mostrando Isso para vocês Os modos Ó Muito da hora Mesmo isso aqui Eu gostei muito De ver Essas asas Aqui Que é modeladinha Certinha Parecendo tipo Realmente as asas Dos arcângeles do anime Parecendo realmente As asas dos arcângeles do anime Então Ficou muito legal Dropar aqui Que a gente não vai usar mais Dropar esse daqui também Aí vamos aqui Para a divindade suprema Ó Foi Coloquei Bora Aqui Esse daqui É o manto Da divindade suprema Você tem mano Seis asas Seis asas E tem Essa roupa branca Com essas mãos pretas Porque você é muito forte Mano Olha isso Você mata qualquer bicho Em um hit Esse daqui deve ser Um dos modos mais fortes Da addon Ou mais forte Dependendo Eu acho que esse daqui Deve ser ou mais forte Mano Para saber disso Você tem que ir no canal do criador E ele dá tudo Tudo Ele dá basicamente Todos os efeitos Para você Porque ele É a divindade suprema Mano Aquele Que domina tudo E todos os clãs É ele mano A divindade suprema Ó Agora Eu Pior que eu achei muito da hora É um manto branco Parecendo Sei lá mano Que a gente realmente É a divindade suprema Isso é muito da hora E essas Essas luvas pretas Que combinam mais ainda Com esse manto Então mano Criador da addon Parabéns Você criou o manto mano O manto Que ficou muito da hora Ó Agora a gente tira esse daqui E vamos aqui Para o modo assalto E o último modo Aqui ó Já virei ele Então Em um Dois Três E Foi Esse daqui É o modo assalto Um dos modos Os mais fortes Da addon Um dos modos Mais fortes Da addon Esse daqui É quando o Meliodas Fica meio Do mal Ou que ele não é muito Do bem Então mano Cara Que da hora Que da hora Ver esse modo Na addon Que da hora Ver esse modo Na addon Então galera Se vocês querem mais isso de addon Deixe seu like Lembrando que a gente tem vídeo de todos Aqui no canal Meio dia Eu sei que esse vídeo deve ter atrasado um pouquinho Deve estar saindo Nosso meio de meia Meio de dez Dependendo Então Porque deu merda Eu tive que Eu tive que atrasar o vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Passa lá Nas três redes sociais Lembrando que talvez Oito horas hoje Na Twitch Vai ter uma livezinha Passa lá Pra você dar uma olhadinha Então Falou Fui Tchau Tchau